Olá você que acompanha a programação do Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Urgente. Estamos no mês de março, o mês das mulheres, e no auditório da Praça do Céu acontece o encontro formativo do CRAM, o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres. A coordenadora Cleomar Penaforte nos contou quais os principais objetivos deste encontro. A coordenadora fala um pouquinho para a gente sobre o que será tratado aqui nesta manhã. Na verdade essa manhã é um encontro formativo, onde a gente vai estar falando sobre a nossa rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Então o nosso objetivo aqui hoje com o pessoal dos distritos, os representantes distritais do município de Jacobina, é para tratar justamente sobre como conduzir o que é uma violência moral, psicológica, física, sexual e patrimonial das mulheres, e como conduzir, onde buscar o apoio para essa mulher, qual é o público realmente do CRAM, o que é o CRAM, onde ele faz, onde ele está, e os serviços que ele oferta. É importante também ressaltar a parceria de outros órgãos públicos também, para o resultado final desse trabalho tão importante para a sociedade. Com certeza, na verdade a segurança de uma mulher é a responsabilidade de todos nós. E dos serviços públicos, como a gente tem a Ronda Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha recentemente implantada, a Casa de Acolhimento, Prefeitura Municipal, Secretaria de Assistência, CRAS, CRES, todos esses órgãos, na verdade, ele faz parte da rede, além da Defessoria, Promotoria, Judiciário, e com certeza a Polícia Civil e Militar. Hoje se faz presente os representantes dos distritos, não é isso? Sim, hoje o convite foi especificamente, que essa ação, na verdade, ele faz parte do projeto Máximo Mulher 2022 do CRAM, e o convite hoje foi especialmente para o pessoal dos distritos, que estão mais distantes, são os nossos olhos. Como a nossa equipe, ela é uma equipe técnica pequena, então nós contamos o que? Com o apoio dos distritais, que pode estar identificando essas questões da violência doméstica e familiar no município, e está encaminhando para a gente. Para finalizar, deixo uma mensagem a todas as mulheres e aos profissionais que se empenham todos os dias ao combate dessa violência. Com certeza, aos parceiros, a gente só tem a agradecer, isso tem fortalecido, feito com que cada vez mais as mulheres denunciem, e a minha mensagem para essas mulheres é que elas não estão sozinhas, e não tenham medo, não se calem, denunciem, a violência precisa ser enfrentada e, se possível, erradicada, principalmente no nosso município. Muito obrigado, coordenadoras, pelas suas palavras e informações. Com imagens de Luiz de Jesus, Micael Ribeiro, para o programa Rota da Notícia.